Olá, vou falar do creme dental do Terra hoje, que é uma pasta de dente super segura, com ingredientes naturais e com óleos essenciais, claro. Ela é grande, olha, você pode ver, ela tem 125 gramas, dura muito, porque você só precisa botar um pouquinho na pasta de dente que ela já vai fazer todo o trabalho. Ela tem, o principal ingrediente dela é o on guarde, que é um mix de óleos que cuida da nossa boca de um modo geral, da saúde bucal de um modo geral. Então ele tem cravo, canela, alecrim, laranja e eucalipto. Então, além do on guarde, tem também o mirra, que vai cuidar da gingiva e da garganta, e tem o peppermint, o hortelã-pimenta, que é o óleo que ajuda no hálito. Ele é muito bom para mau hálito, ele cuida do mau hálito. Então, essa pasta, ela dá um ar refrescante na boca também, além de limpar. Ela tem o xilitol, que é um adoçante natural, ela tem a sílica hidratada, que é um, eu até anotei aqui para não falar errado, que ele é um abrasivo natural. Então, ele vai limpar a placa bacteriana sem desgastar o esmalte do dente. Olha que maravilha! Se você fizer um teste num papel, num papelão com a pasta de dente natural, a on guarde, e a pasta de dente que a gente compra no mercado, você vai ver qual a diferença do abrasivo que fica, do desgaste que fica ali no papelão. É muito interessante fazer esse teste. Então, essa pasta, ela não desgasta o esmalte dos dentes, né? Ela tem a hidroapatita de cálcio, que ela cuida para que os dentes fiquem fortes, né? Fortalecidos. Então, gente, tudo de bom tratar os nossos dentes, a nossa saúde bucal, de um modo geral, gingivas, mucosas, até a garganta, de uma forma mega natural. Fica a dica!